Ô Keila, muita gente tá preocupada em saber qual o estado de saúde do ator Caio Junqueira. Então, né, o Caio continua em estado grave. Apesar de ele ter recebido a visita de alguns amigos, todo mundo dizendo, olha, o Caio tá lutando, tá estável. Teve um boletim hoje de manhã, um boletim do hospital, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio divulgou o boletim de manhã, dizendo que o estado de saúde dele ainda é muito delicado. O ator de tropa de elite, que já trabalhou aqui na Record, tá internado no hospital Miguel Couto desde a última quarta-feira, quando ele sofreu um acidente de carro. Muitos famosos têm feito campanha na internet, nas redes sociais, pedindo pras pessoas doarem sangue pro banco de sangue do hospital onde tá o Caio. Pra repor o choque. Porque o Caio teve hemorragia, o Caio já passou por uma cirurgia, parece que vai passar por outras. Ele teve uma fratura exposta no braço e outras complicações aí decorrentes desse acidente. Ele ficou muito tempo preso entre as ferragens, demorou um pouco pros bombeiros tirarem ele, ele perdeu muito sangue, então a situação do Caio é muito grave. Tanto assim, que ele nem vai ser transferido de hospital, porque realmente a situação é complicada, é delicada. Ele tem recebido a visita de muitos famosos, muita gente tá indo lá visitar o Caio e dar uma força pra ele, pra família. A gente tá torcendo pro Caio sair dessa, né? Porque ele é uma pessoa ótima, um grande ator, vamos torcer aí. E não se sabe ainda direito de que maneira o acidente aconteceu. É, falam que o carro capotou, né? Nós mostramos, não, tem umas imagens mostrando o corte do lado pela direita, e aí o carro em excessiva velocidade atravessou a pista, entrou no canteiro central e bateu numa árvore. Ontem, o Domingo Espetacular fez uma reportagem completa explicando sobre um erro de traçado nessa curva. A nossa equipe esteve com um especialista lá. Se você não assistiu o Domingo Espetacular, fica a dica, baixa o Play Plus e assiste depois no nosso programa aqui. Você pode assistir a hora que você quiser. Obrigado.